O Procurador-Geral de Justiça somente poderá ser destituído antes do término do mandato, por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, após representação aprovada pelo voto de dois terços, dois terços, dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, em caso de abuso de poder. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. O Procurador-Geral de Justiça somente poderá ser destituído antes do tempo mencionado no artigo anterior, por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, após representação aprovada pelo voto de dois terços, dois terços, dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, em caso de abuso de poder.